Música 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 É, pronto se sim, eu vou mostrar hoje Tem características de velocidade E se isso for o que eu fiquei atrás Eu sempre procurava fazer isso É uma marcação forte, quando tiver posse de bola Sai para o jogo em velocidade para surpreender os adversários Eu sou um jogador de velocidade Eu acho que ele está pensando nisso E acho que não está definido nada No meu time titular Treino aí o meu time de cima Mas espero aí Dar continuidade do meu trabalho aí E poder ter a minha primeira oportunidade No meu time de esporte como titular Ele quer que a gente Jogador de meio campo conduza mais Essa bola Chegue mais rápido a frente Com opções, né Também Ele está colocando, está procurando colocar A sua visão, né No seu lado E a equipe tem respondido bem nos treinamentos Música 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 Eu acho que é um... Um motivo de reação, né Nada melhor que você crescer no Clássico Para poder reagir na competição Devido a posição que a gente se encontra, né Espero que nosso torcedor vá ao estádio De prestigia, acompanhe a partida Ele tem nos apoiado bastante nos jogos Mesmo a equipe não vencendo dentro de casa Tem procurado e cobrado a gente após o jogo Acho que esse papel que o torcedor tem feito é muito bom O grupo está trabalhando bem Acho que todos os jogadores estão se empenhando O grupo está querendo sair dessa situação Que é uma situação boa para ninguém Então acho que... Uma pegada é essa Espero que no jogo contra o Náutica Respeitando o adversário Mas a gente possa... Colocar toda a nossa força aí Garro, determinação, técnica Para que a gente possa conseguir um resultado positivo Eu vou procurar chamar a responsabilidade Movimentar Tem que ser dessa forma Não só eu, mas todos os jogadores Porque se tratando de um Clássico Você tem que ter um... Tem que fazer algo a mais E... A gente sabe que como o Clássico é local O torcedor ninguém quer perder E a gente sabe o número de pessoas que não tinham emprego